Olá, eu sou a Naja do Kitchen for Dummies e hoje eu vou fazer mais um vídeo da série de estoques de doces, né, que eu fiz uma vez e agora eu vou fazer com o tema Milka, vou mostrar os produtos Milka que eu tenho aqui Tem esse Milka Sensations, que é tipo um cookie que vem recheado, deve ser uma delícia, ainda não experimentei Milka Collage, é um dos meus preferidos, né, ele tem uma textura bem cremosinha e tem pedacinhos de framboesa, de avelã e uns pedacinhos de chocolate também, então a combinação fica muito boa Milka Triple Caramel também é muito gostoso, é como se fosse três Milkas em um, todos com base no caramelo, né tem esse daqui que é um caramelo um pouco mais líquido, recheio mais líquido aqui um caramelo mais cremoso e aqui uns pedacinhos de caramelo no chocolate Milka Choco Wafer, quem me conhece sabe que eu amo a combinação de chocolate com wafer se for Milka, então melhor ainda, né agora, esse trio aqui eu ainda não experimentei, eu comprei recentemente, né tem o de Peanut Caramel, Strawberry e o de Óleo, aí eu vou experimentar em breve deixem aí nos comentários qual vocês querem que eu mostre por aqui pelo Youtube e aí eu gravo e mostro pra vocês e também se vocês já experimentaram algum e quiserem dar sua opinião, pode deixar aí nos comentários também e é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like porque é muito importante pro canal crescer e pra eu continuar produzindo conteúdos como esse pra vocês se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, o link tá na descrição do vídeo e até mais!